E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como instalar o Messenger no celular de forma super fácil e rápida. Então, se você está com dificuldade ou quer aprender também a instalar ou atualizar o seu Messenger, você vai clicar no card que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como desinstalar um aplicativo no seu celular. Como que eu faço para desinstalar um aplicativo? Então, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, a maioria dos celulares vai ser da mesma forma. Eu acredito que até no iPhone é do mesmo jeito, porque é mais uma forma padrão mesmo de a gente desinstalar aplicativos, que são, por exemplo, a gente localiza o aplicativo que quer desinstalar. Eu vou escolher o Messenger, eu vou apertar em cima do Messenger e segurar. Olha, apareceu essa caixinha aqui para mim. Com a opção ali, olha, nós temos o nome Messenger, um lápis, o botão de compartilhamento e do lado nós temos uma lixeira. Eu vou clicar nessa lixeirinha. Quer desinstalar este aplicativo? Ok. Agora a gente espera um pouquinho. Messenger desinstalado. Sumiu o aplicativo. Acabei de desinstalar este aplicativo. Este é o primeiro jeito e o jeito mais fácil de desinstalar um aplicativo em qualquer celular. A segunda opção que eu vou mostrar para vocês, ela é bem simples também, bem fácil, que vai ser pelas configurações do celular. Então, o que a gente vai fazer é ir nas configurações. Eu vou clicar ali na engrenagenzinha que tem ali em cima das configurações, bem em cima das notificações. Opa, o meu não foi não. Entrei aqui nas configurações do meu celular, tá? E agora a gente vai procurar aplicativos, gerenciar aplicativos, gerenciamento de aplicativos. Então, o meu vai estar aqui, olha. Desce mais um pouquinho. Está vendo ali que tem uma engrenagenzinha com apps escrito? Em cima de configurações adicionais, aqui onde eu estou selecionando na tela, É nessa opção que eu vou clicar. E agora eu tenho a segunda opção que é gerenciar apps, gerenciar os aplicativos do celular. Cliquei e aqui eu tenho acesso a todas as aplicações instaladas no meu celular. Eu consigo procurar com a busca ali, um aplicativo específico, Ou eu posso só procurar aqui no manual, ó. Desse jeito aqui, vou procurando o aplicativo que eu quero desinstalar. Vamos escolher aqui um aplicativo para eu desinstalar. Aqui, ó. Vou desinstalar esse aqui, vou clicar em cima do aplicativo que eu quero desinstalar. E agora, vocês estão vendo ali embaixo, na minha barra, em cima dos botões do celular mesmo, Eu tenho a opção forçar parada, desinstalar e limpar dados. Eu vou clicar na segunda opção, que é uma lixeirinha também, E vou desinstalar o aplicativo. Ó, a desinstalação removerá todos os dados deste aplicativo. Desinstalar agora? Ok. Desinstalado com sucesso. Então, você tem a opção de fazer isso toda vez que você quiser desinstalar um aplicativo específico. Vai nas configurações, acha o aplicativo e desinstala ele. Se você achar mais fácil desinstalar pela sua tela, aqui ó, inicial, Pelas suas categorias de aplicativo, Você tem essa opção também, que é só localizar o aplicativo, Desinstala ele e pronto. A partir daí, você pode desinstalar quantos aplicativos você quiser no seu celular. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho, para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!